O que é o Rodrigo? Invadiu a área, e a risquinha da batida tem desvio! Gol! O passe, ele acabou se equivocando, apola a batida pelo gelado, é gol! Gol! Então fica a pergunta, né? Olha o Rodrigo descendo, lado esquerdo a bomba! O que é o Rodrigo? O que é que é o Carlos Toleroso? Charol, Charol,�y 상 Gates! Charol, encountered a marcação... A bola favorecendo a equipe Vila Novense Lançamento para o campo de ataque, Rodrigo Gelado Arrisca de Porta a bola aqui atrás para o Rodrigo Gelado Pires Para cima da marcação do Caio E sobrou para o Rafael Santos Arrumou o ângulo para o chute Mas saindo para o campo de ataque O Tigrão Lançamento feito Buscando Um gol muito positivo para o Vila Olha o Vila descendo Rodrigo Vícora Grandeara Vila camada Vila camada Alimenta Vila camada Verde Acontece Vila camada Vila camada Vila camada O Futebol Goiânia, o Rodrigo Gelado, o Edson tentou devolução para o Rodrigo Gelado, esse garoto é bom, é habilidoso. Na frente, passe errado, Rodrigo Gelado, Riquelme. Música 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 Música